Oi, que filme porno é esse? É um da titiolina Que estranho, ela não tá tão estourada Ah, é que esse é no começo da carreira dela, entendeu? Ah, bom Pintinho, pintinho Goza, 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 goza Goza, 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 goza Olha, olha, posso entrar? Quieta, senão a gente não escuta nada Mas se eu for aí, vocês vão poder me estourar todinho É que se você entrar aqui, eu e o Chaves vão te comer todinho E eu não gosto de ficar te comendo junto com o Chaves Gozou Gozou na boca da titiolina, impressionante É, é, você tá zoando, né, Chaves? Ele gozou mesmo na boca dela? Sim, e ele engoliu tudo Não acredito, eu perdi Ela engoliu tudo Não acredito que você fez eu perder o cara gozando na boca dela Mas agora o cara tá gozando mais Olha lá, ó É, tem razão Deixa eu acabar de ver o filme assim mesmo Ó, lá, lá Você vê, ele chega lá Mete o pinto dentro da boca dela Goza, ela chupa todinho, ele até levanta a perninha Você viu, você viu, olha lá O cara, ó, ficou todo excitadinho Viu? Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Como historinha bem gostada de se ver Ixi, ixi, ixi Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves E aí vem o Chaves